Música Aqui é o lado do Júnior Borém que também faz parte desse movimento, encabeçou esse movimento contra a vinda do presídio para a Barra de São Francisco. Bom dia Júnior. Bom dia, site Barra. Esse movimento não tem um líder, tem todas as lideranças, mas a população. Nós conseguimos apoio dos políticos locais, do deputado, do prefeito e dos vereadores. Graças a Deus, é a primeira vez que todo mundo se une em prol de Barra de São Francisco. Júnior Borém, esse movimento acontece aqui em Barra de São Francisco, como você disse, não tem um líder. Ele tem pessoas que estão vestindo a camisa contra a vinda desse presídio para a Barra de São Francisco. Exatamente, pessoas preocupadas com os rumos de Barra de São Francisco. A cidade se sente largada pelo governo estadual e já deram esse presente de grego no passado. Prometeram uma cadeia nova e fizeram um presídio de 90, que foi para 390. Perigoso o presídio atual. E nós queremos um papo, uma conversa com o governo estadual sobre isso. O que nós queremos para Barra de São Francisco antes do presídio? Queremos IFES, queremos UFES, queremos IML, UTI, vilas olímpicas, indústrias em Barra de São Francisco. Que o governo olhe para cá com carinho, não do jeito que está olhando agora, está mandando simplesmente um segundo presídio. Então não queremos dois presídios em Barra de São Francisco e nem presídio aqui perto do parque, tipo semiaberto. Não aceitamos isso de maneira nenhuma. Queremos conversar com a região e centralizar esse presídio entre as cidades da região, não no entorno de Barra de São Francisco. Não perto lá do Pesca e Parque e nem de Monte Seninho. Queremos um presídio com segurança, com estrutura, não para 600, para 300, os presos só da região, micro região noroeste 1. Só para Barra de São Francisco e as cidades da região, que é Coporanga, Mantenópolis, Água do Sul Norte e aí por diante. Você acha que se municipalizassem os presídios para cada município assumir os seus presos, seria melhor? A municipalização dos presídios seria temeroso nesse momento. Os presídios deveriam ser realmente igual estar sendo regionalizados, mas com uma resposta da população, para a população ter primeiro as coisas que precisa. Nós não temos corpo de bombeiro, nós temos mais prédios na cidade de Quenova e Veneça, e lá tem corpo de bombeiro. Nós temos mais prédios em Barra de São Francisco que São Mateus, e lá tem corpo de bombeiro, aqui não tem. Se pegar fogo, é só baldinho. Então não adianta IML, se um cara morrer e ele fica 24 horas até chegar ao Rabecão de Ninhares, como é que vai fazer? E aí, não temos IML para o morro de dignidade, não temos delegado no final de semana, é brincadeira. Então, quer dizer, vamos aceitar um novo, mais um presídio, de jeito nenhum, a população é contra, vamos levar mais 10 mil assinaturas para o governador, para ele rever isso, junto com o secretário de Segurança Pública. Nós precisamos de uma estrutura melhor, precisamos de ifs, precisamos de asfalto para o interior, para o Corre do Itá, para o Cachorinha Itaú, precisamos de muita coisa, presídio, presídio não. Obrigado, Júnior Morem, aqui do centro da cidade para o site Barra. Valeu!